Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, o seguinte, coloquei no título jogo grátis no Xbox One, tá ligado? Então, esse clickbait que eu coloquei no título aí é oferecimento do Zé Victor Se você não gostou, reclama com ele lá, mano, que eu tô aprendendo com ele, tá ligado? Nesse clickbait de colocar só jogo grátis no Xbox One e não colocar o que é na terra Então, esse daí é pro Zé Victor, porra! Então vamos lá, galera, é o seguinte, é um joguinho grátis aí que eu não conheço a porra Esse jogo foi lançado dia 21, deixa eu ver aqui, acho que é dia 21 que eu tinha visto Ó, esse jogo foi lançado dia 21 do 2, hoje é dia 27 do 2, ou seja, tem, sei lá, 6 dias que está na live aqui Não sei se essa porra é um frito play, não sei que porra que é Só sei que tá gratuito, tá gratuito, baixa essa porra Eu já vou resgatar ele aqui pra me baixar aqui, pra gente poder jogar um pouquinho aí, né? Fazer umas conquistinhas também, se der pra fazer de boa Provavelmente é um frito play aí pra você jogar, você que curte lá, sei lá, MMO Ó, estratégia, sei lá, que porra que é essa daqui Mas, é esse jogo de cartas, sei lá, foda-se É gratuito, é gratuito, foda-se Até tem gente na testa, tá ligado? Então vamos lá aí, vamos baixar aí, eu vou deixar o link dessa página na descrição Pra você poder pegar o seu joguinho gratuito aí, beleza? O seu Fable Fortune Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e foi! É nóis e foi!